Você sabia que o Luffy e o Barba Negra já se enfrentaram em um combate mano a mano em One Piece? Essa batalha realmente aconteceu e terminou em uma grandiosa derrota. Com apenas um ataque, a tripulação de um deles foi completamente derrotada. Sem dúvidas, isso foi uma completa humilhação e nesse vídeo eu vou te mostrar como foi essa luta, explicando como foi esse grandioso combate. Tanto o Luffy como o Barba Negra foram com tudo, utilizando os poderes das suas frutas. Quem será que saiu como o vencedor desta luta? Assista esse vídeo até o final que eu garanto que você vai gostar de como foi o final desse combate. É sério, o final dessa luta é realmente surpreendente. Mas antes, você sabe o que é melhor do que esse épico combate do Luffy contra o Barba Negra? Isso mesmo, é o seu like. Já explode o botão do like, por isso ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. E se você gosta de vídeos sobre One Piece, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos sobre One Piece e muitos outros animes. Então se você curte, já ative o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. Me segue no Insta porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Inclusive, um salve para o Tales Reis que pediu lá no Insta. Mas agora, sem mais delongas, vamos para a luta. E tudo começa na grande prisão de Ipoundown. O Luffy está à procura do seu irmão Ace, que foi capturado pela marinha. O Luffy invadiu as camadas mais profundas da prisão em busca do seu irmão. Porém, ao chegar lá, ele descobriu que o Ace já havia sido enviado para o Quartel General da Marinha. E assim, o Chapéu de Palha decidiu sair de Ipoundown e ir até o Quartel General para conseguir salvar o seu irmão. Porém, ele não imaginava que dentro dessa prisão, também havia outro pirata que estava à procura de alguém. E esse pirata é o Barba Negra, que estava em Ipoundown em busca de novos membros para sua atipulação. E ele já aparece humilhando os piratas que estavam na sua frente, não dando chance alguma para eles. Mas de repente, enquanto ocorria essa luta, o Luffy aparece bem na frente do Barba Negra e eles começam a se encarar. O Luffy não fazia ideia de que o homem que estava na sua frente era o Barba Negra, até que o Jinbei afirmou que era realmente ele. A partir disso, o Luffy o questiona, perguntando se ele era de fato o Barba Negra, o pirata responsável pela prisão do Ace. E então, o Titi revela que ele é de fato o Barba Negra e diz ao Luffy para ele agradecer ao Ace, pois se não fosse ele, o Luffy é quem seria executado. Depois de ouvir isso, enfurecido, o Luffy ativa sua segunda marcha e vai com tudo para cima do Barba Negra, o atingido com um soco certeiro. O ataque do Luffy foi tão forte que o próprio Barba Negra ficou se contorcendo de dor jogado no chão. E diante disso, o Luffy se prepara para dar mais um golpe. Porém, quando ele vai soltar o seu ataque, o Barba Negra levanta e usa o poder da Fruta da Escuridão, que puxa o Luffy diretamente para sua mão. E vale lembrar que a Fruta do Barba Negra é capaz de anular os poderes das Akuma enomi. Então com isso, após ter tocado o Luffy, os poderes da Fruta da Borracha foram completamente anulados. E assim, o Barba Negra, utilizando toda a sua força, simplesmente joga o Luffy contra o chão. E como os poderes de sua Fruta foram anulados, o Luffy recebeu todo o dano desse ataque. E aqui, a situação do Chapéu de Palha ficou muito complicada, pois ele começou a sangrar. Mas sem tempo para pensar nisso, o Luffy se levanta e mais uma vez ativa sua segunda marcha, pronto para atacar novamente. Mas aí, o Barba Negra decide explicar para o Luffy como funcionam seus poderes, citando como ele conseguiu usar eles para derrotar o Ace. E após toda a explicação, o Luffy ficou ainda mais enfurecido, justamente porque o Barba Negra ridicularizou o Ace. E agora, o Luffy decidiu ir com tudo para cima do Tite. Mas quando ele finalmente vai atacá-lo, o Jinbei para a luta segurando o Chapéu de Palha. O Luffy pede para ele o soltar, mas o Jinbei afirma que o Barba Negra sempre foi alguém muito estranho, citando que não vale a pena o Luffy continuar esse combate. Até porque o Barba Negra foi capaz de vencer até mesmo o Ace, que era considerado quase que imbatível. O Tite, diante disso, começa a rir, e afirma que o Luffy está muito mais fora do que ele imaginava. Porém, enquanto eles conversavam, todo mundo começa a fugir desesperadamente, porque o diretor de Pell Down, Magellan, decidiu aparecer para lutar. Mas antes de se despedirem, o Barba Negra tem uma rápida conversa com o Luffy, afirmando que assim como a Ilha do Céu existe, o One Piece também é real. E assim, eles se separam. Porém, o Barba Negra, junto de toda a sua tripulação, acaba indo de encontro com o Magellan. E é exatamente aqui que a humilhação acontece. O Barba Negra fica animado para lutar contra o diretor de Pell Down, mas quando ele finalmente aparece, o inimaginável acontece. Com apenas um ataque, o Magellan foi capaz de derrotar toda a tripulação do Barba Negra de uma vez só. Devido aos poderes de sua fruta, todos os membros da tripulação do Tite foram completamente envenenados e rapidamente caíram ao chão. E como o Barba Negra não conseguiu tocar o Magellan, ele não foi capaz de anular os poderes do diretor de Pell Down. E com isso, tanto o Tite quanto a sua tripulação foram completamente derrotados pelo Magellan com apenas um ataque. Terminando de vez, o grande combate de Pell Down que havia sido iniciado pelo Luffy. E agora, eu quero saber de você o que achou dessa luta. Acha que se o Luffy continuasse, ele realmente iria conseguir ganhar? Ou ele seria derrotado? O que achou dessa humilhação final que foi o Magellan contra a tripulação do Barba Negra? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para deixar esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve, pois aqui toda semana eu posto vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já ativa o sino das notificações. Eu sou o Renan, e muito obrigado por você ter assistido até aqui. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, mais uma vez, valeu, fuié!